Charlie, o que você está fazendo com o fogo? Você só colocou tudo sobre você mesmo. Falei, Charlie. Sim, eu falei. Desculpe. Isso está em todo lugar, John. Mas é o que eles dizem, ok? Ao longo das últimas cinco décadas, a Lua, que uma vez foi o palco de feitos humanos incríveis, permaneceu intocada pelos pés dos astronautas. A última jornada humana ao solo lunar aconteceu em 14 de dezembro de 1972. O que levou a essa longa pausa nas explorações lunares? Por que as missões à Lua foram interrompidas? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas futuras colaborações entre a SpaceX e a NASA. Além disso, abordaremos os motivos que podem fazer com que os seres humanos nunca mais retornem a este satélite natural tão próximo e, ao mesmo tempo, tão misterioso. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Quase meio século depois de levar os primeiros humanos à Lua, a NASA e a SpaceX estão planejando mandar pessoas de volta à superfície do nosso satélite natural. Mas antes de entrarmos nos detalhes desta missão e das notícias mais recentes, vamos falar sobre como tudo começou. A ideia de levar humanos à Lua de novo não parecia viável até 2018, quando o bilionário japonês Yusaku Maezawa e Elon Musk anunciaram a missão Dear Moon. O projeto marca a primeira missão orbital lunar organizada por civis, que viajará a bordo do foguete da SpaceX, o Starship, com previsão para decolar em 2023. Inicialmente, foi anunciado que a seleção de tripulantes estaria aberta a um número limitado de pessoas. Mas em 2021, as inscrições para a missão Dear Moon foram abertas a qualquer pessoa em todo o mundo. Em seu anúncio, Musk revelou que cerca de 10 a 12 viajantes estarão a bordo para o primeiro voo para a Lua desde 1969. A seleção e as inscrições foram oficialmente encerradas em 2022, com uma pré-seleção de 10 passageiros, dois suplentes e o próprio Maezawa. No que diz respeito aos planos de voo, o calendário exato ainda deve ser confirmado, de acordo com o site oficial da missão Dear Moon. Mas sabemos que a viagem de ida e volta para a Lua leva, em média, uma semana. De acordo com as declarações iniciais de Elon Musk, a missão levará os tripulantes mais longe do que qualquer ser humano jamais foi, já que a nave não apenas voará além da Lua, mas também dará volta nela. Outra missão lunar também está atualmente em planejamento na NASA, com a agência espacial mundialmente famosa cada vez mais perto de retornar à Lua. Em abril de 2021, a NASA concedeu a SpaceX um contrato de 2,9 bilhões de dólares, que ficou conhecido como o contrato do módulo lunar da NASA. Para projetar e construir esta nave, a SpaceX ganhou o contrato contra dois concorrentes rivais, entre eles a Blue Origin, a empresa espacial dirigida por Jeff Bezos. O contrato da sonda lunar está ligado à importante missão Artemis, que quer não apenas ter pousos bem-sucedidos na Lua, mas também estabelecer lá uma base humana a longo prazo. Em uma colaboração inovadora com a empresa aeroespacial liderada por Elon Musk, a SpaceX, o projeto da missão Artemis estabelece uma sequência ambiciosa de eventos espaciais. Os astronautas irão ao espaço utilizando o potente sistema de lançamento espacial, SLS Rocket, da NASA, sendo transportados na cápsula espacial Orion até alcançarem a órbita lunar. Uma vez lá, uma manobra de acoplagem será executada, permitindo que os astronautas transitem para a nave lunar da SpaceX. Essa nave, especialmente projetada para tais missões, será responsável por conduzir a equipe na descida final até a superfície enigmática da Lua. Falando na nave espacial da SpaceX, ela é um gigante sistema reutilizável de megafoguetes. Ele é composto por um módulo superior chamado de SN20 e um impulsionador extremamente pesado, que faz dele a espaçonave mais poderosa do planeta. De acordo com o site da SpaceX, a nave também será o veículo de lançamento mais poderoso já desenvolvido do mundo, com a capacidade de transportar mais de 100 toneladas para a órbita da Terra. Será também um sistema de transporte totalmente reutilizável, concebido para enviar astronautas e cargas para a Lua, Marte e além. Em 2021, vários relatos também afirmaram que esse combo de foguetes e espaçonave poderia até mesmo transportar pessoas para o espaço regularmente, ainda em 2023. Em parceria com a NASA, a SpaceX realizou avanços significativos, alcançando seu ambicioso objetivo de estabelecer a primeira base lunar, pavimentando o caminho para futuras explorações lunares. Diante dessas realizações, é indiscutível o papel crucial que a tecnologia espacial da SpaceX desempenha nas missões lunares da NASA. Embora a SpaceX não seja o único player no grandioso plano da NASA para retornar à Lua, também é inegável que a agência espacial continue a oferecer seu inabalável apoio à empresa, reconhecendo sua contribuição e potencial para o avanço da exploração espacial. Em novembro de 2022, a NASA estendeu seu contrato com a empresa de Elon Musk, com um pagamento adicional de US$ 1,2 bilhões para a missão lunar Artemis IV, que está prevista para 2028. Em 2021, Musk afirmou que estava altamente confiante de que a nave já teria atingido a órbita muitas e muitas vezes até 2023, sendo suficientemente segura para o transporte humano no momento em que a missão estiver pronta para ser lançada. Pode-se dizer que o progresso da nave espacial tem sido bastante perceptível. Em 2021, a SpaceX anunciou que havia conduzido com sucesso quatro voos de teste de alta atitude em suas instalações no sul do Texas, para experimentar vários protótipos da Starship. A agência também lançou três missões tripuladas à órbita da Terra em menos de 12 meses, graças ao protótipo da Starship SN-15. Naquela época, a NASA também fez alguns anúncios sobre sua missão lunar. Em um comunicado oficial, a agência disse que quer testar voos tripulados do projeto Artemis até 2023 com um pouso inicial na Lua em 2024. Em sua visão geral da Artemis, a NASA acrescentou que 2024 não é uma data qualquer. É a data mais ambiciosa possível. E um sucesso na Lua e mais tarde em Marte estaria baseado nos objetivos e robustas capacidades nacionais dos Estados Unidos. Isso possibilitaria uma exploração lunar estável entre o meio e o fim da década de 2020. Pouco depois do anúncio, em 2021, Musk foi perguntado no Twitter se a sua nave estaria pronta em 2024, provavelmente mais cedo. Ele respondeu, e o lançamento realmente aconteceu mais cedo. Em 20 de abril de 2023, a Starship da SpaceX fez um primeiro lançamento dramático para o seu voo de teste orbital. A espaçonave de 122 metros de altura ficou no ar com sucesso por 3 minutos e cobriu uma distância de 32 quilômetros, mas acabou explodindo em pedaços. Ao que parece, a nave perdeu alguns motores e teve que se autodestruir no ar, resultando em uma explosão gigante que danificou a plataforma de lançamento e espalhou detritos a quilômetros de distância do local de lançamento. Elon Musk previu anteriormente que a nave tinha 50% de chances de sucesso na primeira tentativa. Depois do voo de teste, o bilionário da tecnologia disse que a sua equipe na SpaceX aprendeu muito para o próximo lançamento de teste, que seria dali a poucos meses. No início de maio, foi confirmado que o segundo teste orbital da nave estelar lunar seria lançado por volta de meados de junho. Apesar dos planos ambiciosos de Elon Musk e da NASA, é fácil perceber que o regresso à Lua ainda não está garantido. Há muitas razões pelas quais os humanos não foram capazes de construir uma base na Lua, ou mesmo andar na superfície lunar desde a missão Apolo 11. Em julho de 1969, o módulo lunar Eagle da missão Apolo pousou na Lua liderado pelos famosos Neil Armstrong e Buzz Aldrin, os primeiros a experimentar a maior conquista de voo da humanidade. Mas, além da glória deste marco histórico, existem alguns fatos menos conhecidos sobre a missão Apolo que explicam por que nunca mais voltamos à Lua desde a última missão do programa Apolo em 1972. Surpreendentemente, os motivos que guiam essas descobertas não se ancoram em razões puramente científicas, financeiras, políticas ou técnicas. Na década de 1990, cientistas e pesquisadores da NASA identificaram uma série de objetos enigmáticos na superfície lunar, cuja natureza e origem permaneceram por muito tempo como um enigma para a comunidade científica. Ao longo dos anos, as evidências obtidas principalmente através de gravações em vídeo e fotografias foram meticulosamente analisadas. Essa análise profunda gerou uma série de teorias, algumas das quais desafiaram e até perturbaram as concepções tradicionais que tínhamos sobre a Lua. A missão Apolo 12, por exemplo, resultou na descoberta de objetos estranhos no território lunar. Realizada em 1969, esta missão marcou a segunda aterrissagem tripulada, e seu principal objetivo era explorar e estudar as planícies da Lua. De acordo com as imagens de vídeo e declarações dos astronautas, a tripulação da Apolo 12 encontrou algumas criaturas na Lua, e eles sentiram que não estavam sozinhos lá. Mais tarde, especialistas do Centro Espacial de Houston confirmaram que a NASA estava ciente do número significativo de objetos bizarros na Lua. Além dessas teorias sombrias, os cientistas também têm evidências de que a superfície da Lua não é muito acolhedora. Especialistas espaciais acreditam que os astronautas tiveram muitos problemas com a poeira lunar durante as missões Apolo. De acordo com um artigo de 2014, Planeta Lua, o futuro da atividade do assentamento de astronautas, não há um lugar muito implacável e inóspito para se viver do que a Lua. O artigo afirma ainda que a Lua está coberta por uma fina camada de poeira parecida com um talco, que chega a vários centímetros de profundidade em algumas regiões. A poeira é eletrostaticamente carregada devido à interação com o vento solar e é muito corrosiva e pegajosa, sujando trajes espaciais, veículos e sistemas muito rapidamente. A Lua também é desprovida de qualquer atmosfera para protegê-la dos eventos externos, ficando exposta à luz solar contínua e direta por 14 dias seguidos. Em plena luz do Sol, as temperaturas sobem para 127 graus Celsius, muito acima do ponto de ebulição. Durante os 14 dias restantes do mês, a Lua se torna um dos astros mais escuros e frios da galáxia, com temperaturas caindo abaixo de 173 graus Celsius. Com todos estes motivos, é fácil perceber por que os humanos, apesar de terem tantas maravilhas tecnológicas à sua disposição, podem não ser capazes de voltar à Lua. Por hoje, era isso. Se gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe um comentário com sua opinião sobre o assunto. Nos vemos no próximo vídeo! Agora deixa eu te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição.